Esse cão se tornou viral por atacar uma serpente perigosa, mas foi a irresponsabilidade de sua dona, o que acabou tomando todos os olhares para si. Enquanto Pitbull arriscava sua vida tentando defender sua família, a dona do animal só se preocupava em filmar o que estava acontecendo em vez de proteger a vida de seu amado animal de estimação. Essa cobra tinha entrado de repente em sua casa, a qual era protegida por este cão Pitbull, que não tirou os olhos de cima do réptil. Por muito tempo o cachorro latiu para ela, avisando-a para sair de seu território. No entanto, a cobra perigosa ignorou todos os avisos do cachorro e em vez disso se defendeu dele, dando-lhe várias mordidas. Apesar do grande tamanho do Pitbull, ele consegue se esquivar com muita habilidade do ataque rápido da serpente e procura encontrar seu ponto fraco para poder atacá-la, ao mesmo tempo em que tenta se manter a salvo de sua mordida letal. Depois de um breve e mais intenso confronto, o réptil se descuida e é atacado pelo Pitbull, que o morde e o sacode por um longo momento. E após o ataque potente, o poderoso cão consegue acabar com a vida da serpente e é parabenizado pela sua dona. Infelizmente, esse não é o primeiro caso de confronto entre essas diferentes espécies. E apesar do fato de desta vez o Pitbull ter saído invicto, em outros casos as histórias tiveram um desfecho trágico para os cães. Claramente, se vemos que o nosso perro ou gato está em perigo, nós, como tenedores responsáveis, temos que ajudá-lo e proteger-lo, certo? Neste caso, a tortora preferiu gravar o momento em vez de, talvez, alejar-se ou levar-se ao perro que estava tendo uma reação natural de defesa, o mesmo que a serpente. Há muitos vídeos que dão voltas, onde os perros claramente não o estão passando bem e se subem porque são entretenidos ou graciosos e não corretos. Por mais que os animais de estimação sejam frequentemente nossos guardiões, é importante estar ciente dos perigos em potencial, que também podem existir para os nossos animais, que também fazem parte da nossa família. Legenda por Sônia Ruberti